Oi gente, tudo bem com você? Hoje eu tô gravando aqui de modo diferente, porque eu acho que eu vou gravar um vlog, vou tentar, porque eu vou fazer muitas coisinhas hoje e eu queria gravar um pouquinho pra vocês. Agora eu vou fazer um chili para o almoço, estou fazendo conhapinhas, vamos ver se vai ficar bom. Porque é a primeira vez que eu faço, eu não sei se vai dar certo. Eu vi a receita na internet, mas a gente sabe que a internet é uma terra sem lei, né? Às vezes as pessoas ensinam as coisas e depois não aumentam. Aquela não aumenta a realidade. Mas vamos fazer o nosso chili. Então aqui eu já coloquei a carne pra fritar e ela vai fritar na própria gordura dela. Eu só coloco um fundinho de água e aí a gordura que tá na carne vai soltar e vai fritar na própria gordura. Aqui do lado eu já tenho o feijão que já tá pré-cozido, que eu cozinho e coloco no freezer. E aí na hora que eu vou usar, eu só coloco um pouco de água porque eu preciso de um pouco de caldo. Então agora eu vou picar todos os temperinhos enquanto essa carne aqui frita na gordura dela. E aí 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 Vamos dar nossa carinha aqui, ó. Tá vendo? A própria gordura dela E aí Vai soltando, vai soltando e aí a carne também não empelota, tá vendo? Ela fica soltinha. Aí eu costumo fazer assim. Aí agora que ela já ficou toda soltinha assim, bonitinha, eu vou colocar, esperar secar esse pouquinho de água que ainda tem ali no fundo, tá vendo? Vou esperar secar, porque aí ela fica bem sequinha. Aí a gente coloca um pouco de azeite e coloca todos os temperinhos. Então, ó, carinha aqui, ó. Sequinha e soltinha, tá vendo? É assim que eu deixo minha carne soltinha. Aí coloca um pouco de óleo. Aí coloca um pouco de óleo. Aí coloca um pouco de óleo, que agora a gente vai fritar os temperinhos, né? Aí você não vai colocar muito óleo. Aí aqui tem cebola. Eu coloco a cebola antes, então eu tenho a perigão de queimar o alho. Aqui a gente coloca o alho antes, que tá tudo bem, né? A gente vai colocar pimenta também. A pimenta vai devagar, né? E aqui a gente só vai refogar essa cebola, que ela fica murchinha, transparente. E aí vai colocar os outros ingredientes. Que é o tomate, o pimentão, e vai refogando tudo isso aqui ao fogo. Quando eu tiver acabado de refogar tudo isso, aí eu volto pra gente já ir sinalizando. Tá refogadinho aqui, ó, a carne e os temperinhos. Agora eu vou colocar extrato de tomate, que é pra dar cor. Cominho e um tiquinho de pimenta caiena. Cuidado com a pimenta, hein? Pimenta depois que entra, não sai mais da comida. Páprica defumada. E o feijão eu passo assim, ó. Metade dele eu coloco em grão inteiro. E a outra metade, que ficou com um pouquinho do caldinho pra servir, eu vou passar no mixer, ó. Eu quero que ele fique mais grossinho, meu tio. Mas isso aí é de gosto, tá? Não precisa se não quiser. Coloco aqui também, ó como ficou com uma pastinha. Aí a gente coloca junto. E até agora eu não coloquei sal. E quando vai muito tempero, a gente tem que tomar muito cuidado no sal. Se precisar, você pode colocar um pouquinho de água, se você achar que ficou muito seco. E ó. Tá vendo? No meu, eu coloco milho. Porque eu gosto de milho. Milho. E agora, a gente vai deixar isso aqui dar uma apuradinha. Agora eu coloco sal. E eu vou colocar um pouquinho de água. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Bem pouquinho porque eu não quero ele muito líquido. Só pra ele apurar e pegar esse sabor, o sabor de tudo, né? O feijão. Provar o sal. Ah, tá bom. E a gente deixa dar uma fervidinha. Ó. Ele fica bem encorpado, tá vendo? E é assim mesmo que a gente quer. Com um tilho mais encorpado. Esse aqui é bom pra comer com natto e tudo mais. Então, agora a gente vai dar... Deixar ele dar uma... Um pouquinho apimentado. Brincadeira. Ficou lá no fundinho da garganta. A gente vai deixar dar uma fervidinha pra todos esses temperos se harmonizarem. E aí a gente volta colocando. Cebolinha. E cheiro verde. Se você quiser pode colocar coentro também. Eu não coloco coentro em nada quente. Eu gosto só no frio. Salada, assim. Essas coisas. Então, deixa dar uma fervidinha. Então, vamos colocar agora a cebolinha. E o cheiro verde. Eu gosto bastante de cheiro verde. Tá quente, né? Tá pronto o nosso tilho. Tá dando água na boca. Vou colocar no prato. Pra gente ver se ficou bom mesmo. Então, tá aqui o nosso tilho. Faltou só os nachos. Porque eu não tinha hoje. Mas só ele já é perfeito. Te garanto. Coloquei um pouquinho de abacate. Eu não faço o guacamole quando eu faço o chili. Porque o chili já é bem temperado. Então, o guacamole eu uso pra equilibrar o abacate. Quer dizer, sem ser guacamole. E aqui é o sour cream. E aí, vamos experimentar, né? Ficou uma delícia. Pode fazer. Não esquece dos nachos, tá? Porque fica muito bom. Muito bom. Muito bom. Se você gostou, não esquece de deixar o seu curtir. Se inscrever no canal. E deixar um recadinho pra gente. Porque a gente ama ler o seu recadinho. Então, é isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.